Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e no vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer animação de uma cortina utilizando o programa Autodesk 3ds Max. A animação que nós vamos fazer nessa cortina não necessita do modificador cloth, que é o modificador que faz a simulação de tecidos, porém nós vamos utilizar alguns outros modificadores. O método que eu vou mostrar para vocês aqui também é bem fácil e é bem simples de se aplicar e por isso eu acho mais interessante em alguns casos, quando você não precisa aplicar animações muito específicas. Se você, por exemplo, precisa fazer somente uma cortina movimentando levemente, como se fosse a movimentação do próprio vento, você não precisa utilizar o modificador cloth e criar simulações complexas. Basta você aplicar as técnicas que nós vamos mostrar nesse vídeo. Outra coisa, esse vídeo foi inspirado aqui em uma dúvida de um dos nossos alunos, que é o Gilberto de Souza. Então já deixo aqui o nosso grande abraço para o Gilberto de Souza. E o Gilberto de Souza estava justamente com a dúvida sobre fazer essa animação da cortina e exportar essa animação lá para o Lumion. Aproveitando aqui a deixa, para vocês exportarem esse tipo de animação, você tem que exportar o chamado frame-a-frame, ou seja, exportar todos os OBJs, porque o tipo de animação que é aplicado nesse objeto é a animação de superfície. Então nós temos cada chave sendo gerada em cada pontinho de Vertex. Para você exportar para o Lumion, ele não aceita exportação de animações de chaves do objeto ou da superfície. Ele aceita somente a animação de posição, que é você movimentar, rotacionar ou até mesmo escalonar os objetos. Antes de começarmos esse vídeo, já quero fazer aquele convite, não podemos esquecer. Então se você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já aproveita para se inscrever rapidinho, ative as notificações para receber os próximos vídeos e também deixe aquele apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. E vamos ao que interessa, vamos aprender então a fazer a animação de um tecido de cortina utilizando o programa Autodesk 3ds Max. Antes de começarmos aqui a animação, vocês já devem saber que nós temos uma videoaula ensinando a fazer essa cortina. Então se você não sabe fazer essa cortina, não sabe como criar essa e outras variações de cortina, você pode ir lá no nosso site ou até mesmo pelo canal do YouTube e pesquisar o termo GFX Total Cortina, que você vai encontrar o nosso tutorial no YouTube ou simplesmente indo lá no nosso site e logo na página inicial, você vai encontrar aqui abaixo, descendo a rolagem, você vai encontrar aqui entre os primeiros tutoriais o tutorial da cortina, tá bom? Isso é claro, na data de hoje nós temos esse tutorial, mas conforme nós formos postando mais videoaulas, isso aqui vai mudar, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso objeto modelado, eu vou fazer um breve resumo de como eu fiz essa modelagem, mas para você saber mais detalhes, vai lá no tutorial que vai ser muito melhor, tá? Bom, eu criei essa cortina aqui através de uma linha simples, então eu criei um shape do tipo line, dividi, fiz algumas curvas aqui na vista top, então veja que eu desenhei algumas curvas com a linha, certo? E depois de desenhar essas curvas, eu apliquei aqui um smooth nas curvas, então estão todas suavizadas, e depois de criar essa linha, esse contorno, nós aplicamos o modificador Extrude, para fazer essa extrusão que vocês estão vendo aqui, tá? Então criamos aqui uma extrusão de mais ou menos 2,10m, pode ser 2,30m, isso aí vai ficar a critério aí de cada um, tá? Bom, temos a cortina, agora eu preciso fazer a animação da movimentação do vento. Observem que se eu tenho, por exemplo, vou maximizar a viewport aqui para ficar mais claro, e se eu tenho um vento vindo nessa direção, digamos que eu tenha aqui um vento nessa direção, o que vai acontecer com essa cortina? Ela vai fazer aqui uma leve torção para essa direção, certo? Além da torção, essa cortina também vai ter movimentação, então ela vai ficar ondulando levemente, como se fosse aqui a atuação do vento, né? Então o vento faz com que essa cortina fique fazendo ondulações, tá? Essas ondulações, elas não vão ocorrer na cortina por completo, porque não ficaria legal fazer a ondulação na cortina por completo. Então aqui na parte de cima, as ondas serão mais suaves, e lá na parte de baixo da cortina nós teremos ondas mais intensas. Então todas essas informações deverão fazer parte aqui da nossa animação, tá? Bom, a primeira coisa que vocês devem saber é que nós temos que ajustar o ponto pivô, ou o ponto de origem aqui do nosso objeto que está logo aqui abaixo. Eu quero colocar o ponto aqui em cima, porque toda a minha torção vai começar a partir dessa linha, que seria o bastão da cortina. Então pegamos aqui dentro do nosso menu hierarquia, Effect Pivot Only e vou posicionar aqui o nosso ponto logo aqui acima, tá? Vamos lá na vista left, a vir aqui pela lateral, vou posicionar bem no meio aqui. Se caso vocês quiserem, até para ficar mais fácil de visualizar, vou voltar para a perspectiva com o botão P e vamos criar aqui uma linha mesmo, tá? Vou vir aqui no painel Create, Shape, Line, Vista Front, botão F. Criamos uma linha pressionando o botão Shift e depois simplesmente ativamos aqui o Enable em Render e Enable em Viewport para visualizar essa linha. Além disso, vou aumentar aqui o Thickness, né? Para deixar um pouquinho maior e deixamos esse bastão aqui alinhado com o nosso ponto pivô. Então pego a ferramenta Align e alinhamos XYZ pivô com pivô. Bom, temos o bastão agora e a cortina na vista ortográfica, eu vou voltar para a perspectiva e vamos começar aqui a falar sobre a animação. Toda vez que nós precisamos animar qualquer objeto, seja através dos modificadores ou até mesmo pelo Rig, nós precisamos ter muitas divisões para que a malha fique flexível. Nesse caso, a malha está somente com uma divisão, então nós temos linhas de cima a baixo. Se eu aplicar, por exemplo, o modificador Band nesse objeto, vamos aplicar o Band aqui, vamos torcer, fazer aqui uma pequena torção, em 90 graus, observem que eu tenho esse efeito, né? Só que se eu voltar aqui no Extrude, vamos tirar aqui o Band para ver o que aconteceu, e adicionamos segmentos aqui na horizontal, ou no caso na vertical, né? Quando aplicarmos o Band agora, nós vamos ter essa torção da cortina. Então isso aqui já, eu acredito que ficou claro para vocês, que tanto para modificação quanto para animação, nós precisamos subdividir a malha. Daniel, eu preciso colocar um milhão de subdivisões para ter uma animação boa? Não, tá? Somente o necessário. Eu recomendo a vocês que sempre deixem aqui pequenos retângulos, ou, se possível, box, para a gente poder ter uma torção de malha bem suave, tá bom? Bem, fizemos aqui a torção com o Band. Agora eu vou voltar para o ponto inicial, vou trocar aqui a direção para zero de novo, e vejam que nessa direção que eu consigo torcer essa malha aqui do nosso objeto, levemente para a nossa direita. Só que esse tipo aqui de torção não está coerente com a animação do vento, essa torção ela deveria ser linear. Por isso, eu vou tirar o Band aqui, eu usei somente para explicar para vocês. Vamos vir aqui mais uma vez nos modificadores, eu posso usar, por exemplo, para fazer a torção na horizontal, o modificador FFD 3x3. Então, pego os Control Points aqui, e posso fazer aqui uma animação com os Control Points, movendo para a direita e para a esquerda, tá? Isso que seria a animação na horizontal. Agora, para fazer a animação das ondas, nós vamos utilizar o modificador Wave. Então, vamos vir aqui, vou tirar o FFD por enquanto, vamos aplicar mais um modificador lá na letra W, e aplicamos aqui o Wave, tá? Modificador Wave, como o próprio nome já diz, cria ondas. Então, tem aqui as amplitudes. Vamos colocar a amplitude 1 em 5, mais ou menos, a amplitude de 2 em 5, e eu vou testar, obviamente, os valores. Então, temos aqui as duas amplitudes, temos o tamanho ou comprimento da onda, vou deixar por enquanto aqui no valor padrão, vou deixar aqui em 1, mais ou menos, ou 5, enfim, né? Vejam que quando eu reduzo o aumento do comprimento, nós vamos trabalhar aqui a formação das ondas. Nesse momento, as ondas estão acontecendo na horizontal. Então, vejam que se eu ativar aqui o Phase, nós vamos ter a onda acontecendo na horizontal. Porém, no caso dessa cortina, eu quero essa direção. Para isso, basta a gente virar aqui o nosso guismo, né? A direção do nosso guismo. Vou rotacionar aqui um total de 90 graus. Para isso, vamos deixar aqui nessa posição. Testamos novamente aqui o Phase, né? A fase da nossa animação. Veja que nessa fase aqui já não está muito legal. Vamos rotacionar mais uma vez, porém, agora na horizontal. Total de 90 graus aqui. Veja que eu estou rotacionando no eixo Z, né? Então, colocamos aqui 90 graus. E faço aqui a animação do Phase mais uma vez. O que falta aqui é aumentar também esse guismo. Ele pode ser um pouquinho maior aqui para aumentar. o tamanho das ondas. Inclusive, aqui no próprio guismo, eu consigo ver a direção das ondas. Então, vamos aumentar aqui, ou reduzir, no caso, o tamanho, né? Mais ou menos isso aqui está bom. Vou reduzir aqui também, ou aumentar as ondas. Vamos deixar aqui um pouquinho mais intenso. Reduzimos o tamanho. Vou deixar aqui num tamanho exato, para 5, mais ou menos. E vamos fazer aqui a animação através do Phase. Então, aqui através do Phase, eu percebo que a animação já está acontecendo. Agora, eu vou tirar aqui uma animação com a nossa timeline, com 100 frames mesmo, só para a gente poder ver aqui o resultado. Então, eu vou começar aqui o Phase no 0. E vamos deixar aqui na timeline, no frame de número 100. Vamos colocar o Phase aqui em 3, para ele gerar 3 evoluções, tá? Posso desmarcar o Auto Key, e vejam que agora temos aqui a evolução. Agora, eu vou configurar a espessura, ou pelo menos o tamanho, o comprimento dessa onda. Então, reduzimos aqui o comprimento. Vou deixar menor, né? Vamos reduzir aqui também esse gizmo. Está muito largo. Vou deixar aqui um pouquinho menor, mais ou menos do tamanho da cortina. Não precisa ficar colado nela, tá? É só para a gente poder ter uma ideia visual. A amplitude das ondas, posso deixar aqui um pouquinho diferente. Vamos testar aqui os valores, né? Para ver como que vai funcionar. Vejam que aqui, eu consigo movimentar só a parte de baixo aqui do meu objeto. Se esse gizmo estivesse aqui no meio, eu movimentaria os dois lados, mas nós não queremos isso. Eu quero movimentar somente a parte de cima. Fazemos aqui o Wave mais uma vez. Reduzimos um pouquinho aqui o tamanho dessa onda, né? Vamos deixar aqui algo bem suave, bem sutil. E vamos dar um play na animação. Então vejam que agora temos uma animação da cortina. Além dessa animação, como eu falei para vocês, nós podemos ativar aqui a animação com o FFD 3x3. Só que o FFD 3x3 possui a animação manual. Então eu teria que basicamente posicionar aqui no frame zero e depois movimentar aqui a nossa timeline para o frame de número 30, por exemplo, 35 mais ou menos. Puxar aqui um pouquinho para a direita. Depois puxamos de volta para o local aqui um pouquinho antes. Depois um pouquinho para a direita. E aqui eu copio o último frame para o primeiro. Nós vamos ter aqui uma cópia da nossa movimentação da cortina. Nesse caso aqui, ele copiou o phase aqui da nossa onda também. Então eu vou fazer aqui mais uma vez. O phase, vamos colocar três evoluções no final aqui. E agora fazemos aqui mais uma vez a nossa animação. Nesse caso, o phase também está parando aqui nas animações centrais que nós fizemos. Então eu vou apagar essas animações e vou deixar aqui somente com o nosso wave mesmo. No caso, o wave aqui, ele já vai atingir bem o nosso resultado, o que nós queremos. Bom, agora eu deixo com vocês aí se vocês quiserem trabalhar esses parâmetros, deixar as ondas um pouquinho maiores, um pouquinho menores, ajustar os valores para ter uma movimentação melhor, é só aproveitar como eu passei nas dicas aqui o modificador wave. Uma última dica aqui rápida para vocês que querem fazer o mapeamento desse objeto. Nós vimos em aulas anteriores como fazer o mapeamento através do modificador Anmorp e UVW. Só que tem uma dica que poucas pessoas percebem. Aqui no modificador Extrude tem o Generate Mapping Coordinates. Então digamos que eu vá aplicar uma textura. Eu já até preparei aqui uma de teste. Só para vocês verem, vamos abrir aqui o Photoshop. Eu criei essa textura aqui com algumas bolinhas e vamos aplicar essa textura. Claro que você pode aplicar uma textura de um tecido, você pode aplicar uma textura com desenhos e assim por diante. No momento em que eu aplico essa textura aqui na nossa cortina, vejam que como ela não está mapeada, ela ficou toda vermelha. Só que se eu marcar essa opção com Generate Mapping Coordinates, ele vai criar um mapeamento de toda essa área. Então vejam aí que o mapeamento foi criado. Agora basta vir aqui nos materiais, abrir o material Editor, fazer aqui uma captura desse material com a ferramenta Contagotas e aqui no Bitmap, que é o Bitmap dessa textura, nós vamos aumentar o Tile. Então vou colocar aqui 50 na vertical, na horizontal aliás, e na vertical vou colocar 20. Observando aqui de perto, a bolinha ficou um pouco esticada, então reduzimos para 10 a repetição. 10 já esticou muito na outra direção, então colocamos 15, 16, vou ajustando aqui, 14, até ficar redondinha. Então nesse caso aqui ficou redonda, veja que temos aqui uma cortina de bolinha, vamos colocar aqui o valor agora no dobro, vou colocar 100 por 32, e mais uma vez temos as bolinhas agora reduzidas naquele efeito Tiling de repetição. E assim concluímos mais esse estudo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais essas dicas, se vocês gostaram já aproveita aí para se inscrever no nosso canal para receber os próximos vídeos, ative as notificações também, é claro, e deixe o seu apoio através do seu like e do compartilhamento desse vídeo lá nas suas redes sociais. No mais, eu vou deixar um grande abraço para o nosso amigo Gilberto de Souza e para todos vocês que estão nos assistindo aqui no YouTube e também no nosso site, é claro, né? No mais, eu deixo um forte abraço a todos, bons estudos e até o próximo vídeo aqui do site GFX Total. e até o próximo vídeo